Música Na sede da Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto, foram apresentados dados da pesquisa que mostra o perfil de leitores da região em relação ao perfil nacional. O que motivou a Fundação a fazer em parceria com a UNAEP essa pesquisa foi o entendimento da realidade do leitor de Ribeirão Preto, que a gente queria saber quem está lendo, o que está lendo, aonde estão as pessoas que estão lendo, por que elas estão lendo, o que elas preferem ler, com o objetivo de uma aproximação entre a Fundação do Livro e Leitura e esse grupo de leitores e esse grupo de não leitores, porque o movimento é um só e simples, é transformar o não leitor em leitor. A pesquisa considerou como leitor a pessoa que leu um livro nos últimos três meses e apontou que a média foi de 67% e a mesma pesquisa em âmbito nacional foi de 56%. Uma outra pergunta que nós fizemos é onde as pessoas costumam comprar seus livros, e nós identificamos que a maioria ainda compra em livraria física, mas nós identificamos também dentro do perfil do Ribeirão Pretano que os espaços religiosos são lugares onde as pessoas têm acesso, trocam livros, não necessariamente compram, mas têm o acesso muitas vezes até gratuito a livros. E a partir daí a intenção é criar propostas, projetos, ações, iniciativas que promovam essa transição de não leitor para leitor. Esse é o grande desafio. Tadeu Donizete para o Ribeirão Web News. Tadeu Donizete para o Ribeirão Web News.